Todo dia Eu volto sumindo pela estrada Deito, mas não venho, some, ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo cansado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso nessa insegurança entre o sim ou não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração Que entrou nessa loucura Que entrou nessa loucura de amar sem conhecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? O menor dos seus beijos de amor Já sabia, meu amor, já não me ama Procurando nos lençóis, não achei nada de nós Vi a solidão dormir em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Eu amei você e não consigo Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração O meu coração te quer O meu coração te quer O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão É só tua paixão É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você É só tua paixão É só tua paixão Que vai curar a minha dor Quando o sol se esconde No meu coração te quer É só tua paixão Vem a lua cheia A mostrar um sorriso Com tuas estrelas sentado no chão Toda natureza canta esta canção Lará, 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 lará Tem uma casinha e uma capoclinha Pelos camos nós brincamos de esconder Todos os passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Lará, lará, lará Lará, lará, lará Lará, 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 lará Lará, 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 lará Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Não troque todo esse nosso carinho Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Oh que sonho bom de amor Que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Diz que me ama Nossas coisas Faz realidade Faz realidade Faz realidade Este sonho meu Diz que me ama 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 Ela pensa que é demais Que morro por ela Que estou frágil, sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um bobo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Aviaram lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Com ela Que eu prefiro até morrer Eu prefiro a principalmente Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem E uma mulher Os nossos olhos chamam Por nós dois Há tempos que vivemos Na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados De vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem E uma mulher Os nossos olhos chamam Por nós dois Há tempos que vivemos Temos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir Queremos nos despedir Nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Se você quiser me ver feliz Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormeceu As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormeceu O amor adormeceu As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar Quem tem que te buscar sou eu Quem tem que te buscar sou eu Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que um dia de mim vai gostar Meu Deus Nosso amor foi assim, uma história sem fim Sem dizer um adeus, você fugiu de mim Eu queria saber, a razão e o porquê Preferia a verdade, se eu ia te perder Meu coração sincero, te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo, não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Música Meu coração sincero, te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo, não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim 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 Legenda Adriana Zanotto